Música Os seriados de TV viraram uma febre mundial. O repórter Breno Lisboa conversou com alguns jovens para saber o motivo de tanta paixão. Confira. Música Eles tem um número definido de episódios por temporada. Ao contrário de filmes, os seriados de televisão tem formato mais rápido e mais dinâmico. Eles podem ser ficcional ou documental. Por tudo isso, e também pela qualidade do enredo e de atores, os seriados ganham cada vez mais audiência no Brasil. Não é somente os filmes ou as novelas que tem chamado a atenção das pessoas a ficar à frente da televisão. As séries de TV, principalmente as americanas, cada dia mais conquista fãs. E é o caso, por exemplo, da série americana Sex and the City. A estudante Valdirene Gomes, que é fã da série americana Sex and the City, se identifica com as personagens. Minha irmã sempre assistiu e me falou. Então eu gostei muito, eu assisti e gostei. E comecei a comprar os DVDs e aí eu assisto. Às vezes eu gravo para não perder nenhum episódio. Sobre se interessar por alguma série brasileira, Valdirene Gomes não curte. Porque as séries brasileiras, elas contam cada dia uma história diferente. E as americanas, elas seguem a história contínua, inteira. Deixar de sair de casa para acompanhar algum episódio não é o caso da estudante. Quando não pode acompanhar na televisão, acaba usando a internet. Nunca deixei de fazer nada, porque depois eu posso ver os que eu perdi pela internet. Além de jovens e adultos, as crianças também são fãs de seriados. Eu gosto muito de comédia, assim. Então, o Friends é muito engraçado. A Jennifer também. É porque, tipo, ela é um espelho, ela é muito engraçada. A psicóloga Silvia Flores diz que gostar de um seriado de televisão não é problema. Mas explica que a obsessão por estes programas de TV podem atrapalhar a personalidade das pessoas. Gostar de um seriado, gostar de determinados personagens é saudável. Essa identificação, essa possibilidade de ter um ídolo faz parte da formação da identidade. Você se identificar, se tornar idêntico a alguém. Entretanto, obsessão é sempre uma patologia. Não necessário. O Fé é spelled B-U-F-F-A-Y. O Fé é spelled B-U-F-F-A-Y. O Fé é spelled Mike Hannigan. Possible headline, attractive couple, makes world better. O Fé é spelled B-U-F-A-Y. O Fé é��ек. O Fé é בשux dos Comex. hybrid ȚJ-P-U-F-A-Y.